Olá pessoal, e o Alexandre se pronunciou e acabou com a Ana Hickman. Ele ainda tá roendo a corda, hein? Pela Ana Hickman. Vamos conferir o vídeo, deixa o like e se inscreve. Os últimos três anos de relacionamento. O que eu tomei de porrada calado da Ana Hickman, vocês não têm ideia, e eu ficava lá lutando e tolerando em nome da família. Agora vocês falarem que eu não superei, gente, a Ana Hickman morreu pra mim. Numa boa. Ah, e você deseja o melhor pra mim? Não desejo nada. Eu só quero que ela pare de encher o meu saco e lançar falsas acusações. Vou deixar claro pra vocês, não me interessa a vida da Ana Hickman. Eu tô cagando e andando pra Ana Hickman. Pra ela e pra aquele pateta do Eduardo Guedes. Eu não tô nem aí pra esses dois. Eu só quero que os dois parem de inventar mentiras da imprensa. Pra vocês terem ideia do nível da demência, ontem a Folha de São Paulo, na coluna F5, teve a capacidade de publicar que eu não compareci na audiência da Maria da Penha. Gente, vocês sabem qual é a punição pra uma pessoa que está sendo acusada de violência doméstica não comparecer a uma audiência? Eu sou julgado a revelia. Eu sou culpado sumário. E vocês acham que eu não ia aparecer numa audiência? Mentira! A audiência, ela foi suspensa. A audiência do dia 12 e do 9 foi suspensa pelo TJSP em função de um habeas corpus. Entendeu? Simples assim. Voltando na história do super e tudo mais, eu não tô nem aí pra vida alheia. De novo, eu preciso me eleger. Eu tenho um propósito de vida. Eu tenho coisa mais importante pra fazer. Eu nem pensando na minha vida amorosa, eu estou. Eu tenho um propósito de vida. Obrigado.